Bom, a gente vai falar agora sobre as propostas do presidente eleito Lula no setor de saúde e os desafios nessa fase de transição de governo e o nosso convidado é o Arthur Quioro, médico-sanitarista, professor da Unifesp, ex-ministro da Saúde. Olá, Quioro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, bom dia a todos que nos acompanham. Quioro, vamos falar, antes da gente entrar nesse tema, vamos falar desse momento que a gente está vivendo com essas manifestações golpistas, antidemocráticas, principalmente no sul do país, e eu queria que você falasse sobre exatamente a falta já de remédios, de oxigênio que os hospitais já podem, alguns hospitais já enfrentam. Como é que você está vendo essas manifestações antidemocráticas, Quioro, nesse momento? Bom, entristecido e profundamente preocupado. Samarine, eu acho muito interessante, em 2018, quando nós perdemos a eleição, para o atual presidente, eu creio que todos nós que apoiavamos o Fernando Haddad e a democracia, não apenas ficamos preocupados, nós ficamos também com muito temor pelo futuro. E naquele momento, ao invés de ir para fechar estradas, ocupar espaços na frente dos quartéis, o nosso lema foi ninguém, larga a mão de ninguém. E nós passamos esses últimos quatro anos resistindo, preocupados com a vida, e agora, exatamente aqueles que passaram o tempo inteiro nos acusando de sermos golpistas, e que queríamos implantar uma ditadura no Brasil, clamam por um golpe de Estado. Refutam aquilo que existe mais valoroso na democracia, que é o respeito à decisão da maioria, da vontade popular. Só que isso tem implicações muito graves. Veja, você levantou um dos aspectos, Mariana, que já está acontecendo, que é o abastecimento. Marilu, desculpa, Marilu, perdão. Você levantou um dos aspectos muito importantes, que é o desabastecimento. Veja, hoje nós temos dificuldade da chegada de oxigênio, nós temos dificuldade da chegada de medicamentos, material de enfermagem, material cirúrgico, alimentos. Nós temos que lembrar que o hospital é um lugar onde se consome num ritmo muito importante alimentos in natura, ninguém vai cuidar dos doentes com macarrão, com óleo, com farinha. Nós somos de todos os produtos que são necessários. Mas há um aspecto também muito importante, que é do acesso das pessoas ao serviço. Tanto dos profissionais de saúde que precisam chegar, médicos, enfermeiros, que muitas vezes viajam para cidades de pequeno porte, que viajam regionalmente para dar os seus plantões, para ir aos hospitais, como dos passeios. Então, vejam, hoje os serviços, vou dar dois, três exemplos. Hemodiálise, mas não tem hemodiálise nas 5.570 cidades. E são pacientes que dependem de chegar e fazer quatro horas de sessão de hemodiálise, porque os seus rins já não funcionam. Então, é uma questão de sobrevivência. Vou dar um outro exemplo. Os pacientes que se transportam para fazer diariamente quimioterapia ou radioterapia que estão com câncer. Ou aqueles que estão há meses aguardando uma cirurgia e que finalmente ela foi marcada, mas que ficaram presos numa estrada. Então, é uma situação absurdamente perversa. Essas pessoas não estão minimamente preocupadas, não é com a democracia, é também com a vida, com a dignidade humana, com o respeito às pessoas. Portanto, é uma situação muito preocupante. Mar e Lula. Que ouro! Vamos falar agora sobre a transição de Lula na área da saúde. Bom, a gente tem aí vários pontos importantes, que eu acredito que o grupo que faz parte dessa transição do presidente eleito já está se debruçando, já esteja se debruçando. Eu queria que você falasse sobre essas principais prioridades. Olha, a primeira, eu diria que é consolidar, aprofundar, agora já com dados mais concretos, com um diagnóstico mais objetivo, tudo aquilo que foi construído ao longo desses meses que antecederam a campanha. Os partidos políticos, os representantes, os técnicos, os gestores, as pessoas comprometidas com a candidatura do Lula, vieram construindo uma plataforma programática que foi apresentada pelo Lula e que efetivamente, Mar e Lula, ela tem lastra, diferente de outros candidatos, outros projetos, que você apresenta para a sociedade um programa e ele não tem nenhuma liga com a realidade. Então, eu diria que o primeiro momento é esse. Claro que nós aguardamos que o nosso coordenador, que é o vice-presidente eleito-geral do Alckmin, com a nossa presidente Iglesias e com a Luísa Mercadante, definam também os nomes que vão compor a coordenação de cada setor, entre eles o da saúde, mas independente disso, há todo um esforço. Nós somos muitos e muitas que atuamos em distintos lugares, nas secretarias municipais, estaduais, técnicos do que estão lá no ministério, em gestores, lideranças do movimento social, que vamos juntos, mas juntos mesmo, trabalharmos para preparar essa transição e, em particular, cuidar de dois aspectos. O primeiro aspecto que eu chamaria a atenção é organizar, reorganizar, reconstruir a casa. O Ministério da Saúde precisará ser reconstruído, reestruturado. Para isso, precisa haver, desde as questões que envolvem o orçamento de 2023, que envolvem a reestruturação da gestão, a reconstrução da relação interfederativa com estados e municípios, com o Conselho Nacional de Saúde, a organização estratégica. E um segundo aspecto extremamente importante diz respeito a pensar uma estratégia para os primeiros 100 dias, para uma dimensão de curto prazo, porque há um conjunto de iniciativas que precisarão ser desenvolvidas e que elas não podem esperar. Elas precisam ser desencadeadas já a partir de 1º de janeiro. Vou dar um exemplo. A intensificação da cobertura vacinal. O Brasil não pode esperar para ficar para o meio do ano a gente fazer uma campanha de vacinação. Nós vamos precisar mobilizar o país para retomar os patamares de cobertura vacinal que nós precisamos. E aí tem um problema adicional. Há muitos indicativos de que haverá um grande desabastecimento. Indicamentos. Eu vou dar um exemplo bem concreto. Os profissionais que atuam na área do atendimento à AIDS, HIV, têm nos indicado que não conseguem mais entregar medicamentos para os seus pacientes como se fazia antes. De três medicamentos para três meses, para quatro meses, seis meses. Estão entregando para cada dez dias porque está faltando. Ou vou dar um outro exemplo. Os pacientes que precisam tratar hepatite, os medicamentos, eles estão em uma fila de espera por seis meses, porque não há disponibilidade. Então, há vários problemas que vão se avolumar até o final do ano e que vão exigir uma intervenção estratégica, sem o qual há um grande risco de colocar em colapso o sistema único de saúde mais inclusivo do que ele se encontra. Então, o grupo de transição, claro que ele não é governo, ele não tem decisões gerenciais, administrativas, mas ele vai precisar ser apropriado das informações. Esperamos, inclusive, que o atual ministro e sua equipe tenham consciência da responsabilidade, inclusive que a lei estabelece no sentido de favorecer a transição, a delegação das informações de maneira adequada. Mas, acima de tudo, será importante identificar quais são esses pontos críticos e que medidas serão necessárias a serem adotadas para que se possa garantir uma transição em que não haja mais prejuízos para a população brasileira do que as que nós já verificamos nesses últimos quatro anos. A campanha acabou. Agora não é mais hora de ficar na guerra. Agora é hora de reconstruir o país na perspectiva do programa que foi eleito, liderado pelo presidente Lula, e nós temos que ter responsabilidade. Eu digo nós, eu digo tanto aqueles que ganharam as eleições quanto aqueles que perderam as eleições. Todos nós temos que ter responsabilidade para reconstruir o nosso país, um Brasil que seja de fato de todos e um SUS que possa cuidar de todos. Exato. Agora, que ouro, essa preocupação em relação ao dinheiro que existe para a saúde, orçamento, como é que vocês devem atuar justamente para tentar modificar alguma coisa nessa questão, nesse quesito orçamento, que é bastante preocupante, não é? Ele é preocupante por duas dimensões, Marilu. A primeira delas diz respeito à insuficiência de recursos previstos para 2023, que já é de conhecimento dos nossos dirigentes da área econômica, o presidente Lula, o presidente Alckmin, sabem exatamente o tamanho deste problema. Então, há uma insuficiência. E há uma dimensão muito delicada, é que, além de ser insuficiente, uma parcela significativa dos recursos por dentro do orçamento do Ministério da Saúde estão previstos para serem executados como emendas parlamentares, cerca de 20 bilhões de reais, metade deles como emendas secretas. Portanto, quem acompanhou hoje as primeiras notícias na imprensa vê que este tem sido já um primeiro objeto de preocupação de negociação, e aí ele não vai ser feito especificamente por quem estiver fazendo a transição na área da saúde, ou da educação, ou da ciência e tecnologia, ou da proteção social. Por quê? Porque, na verdade, é um problema que terá que ser trabalhado em uma dimensão mais ampla. Há um compromisso de recuperação do orçamento do Ministério da Saúde para 2023, para que a gente possa honrar, inclusive, compromissos que se apresentam como absolutamente inviabilizados pelo que foi apresentado como orçamento pelo atual governo. Vou dar um exemplo. Um corte no programa Farmácia Popular de 60% dos recursos. Isso inviabiliza que a população tenha acesso aos medicamentos para hipertensão, para diabetes, para asma, as fraldas, geriátricas. Só para dar alguns exemplos, de coisas que são muito importantes para a população. Há um corte de cerca de 60, menos, um pouco menos, metade dos recursos para a compra de vacinas. Não é possível que o país não compre vacinas. Ainda que se tenha comprado vacina e para este ano, a vacina tem que ser comprada para o ano que vem, para o ano seguinte. É uma ação permanente que o Ministério da Saúde tem que desenvolver. Então, haverá de ser reconectado o conjunto de compromissos entre as ações prioritárias e aquelas que estão previstas no orçamento. E, é claro, aquelas que serão destinadas para colocar em prática as prioridades anunciadas pelo presidente Lula, como, por exemplo, enfrentar as filas de espera para exames, para consultas, para procedimentos especializados, o reforço para a atenção básica, o reforço para a reforma psiquiátrica. Enfim, tem muita coisa para ser feita. Claro, o primeiro ano é um ano de grande ajuste da casa, como se coloca, colocar a casa em ordem, mas a casa está muito em desordem. O orçamento da casa não fecha as contas para metade do ano. Então, vai ser um grande desafio, tanto para quem estiver na área econômica, como em cada uma das áreas setores, porque o problema não é específico da saúde, ele vai se reproduzir nas outras pastas. as universidades não fecham a conta, a ciência no Brasil não tem recurso para dar continuidade às bolsas, às pesquisas. Então, tudo isso precisará ser reiço, junto com grandes desafios, como, por exemplo, resolver a questão do salário mínimo, o enfrentamento da fome. Eu digo isso porque são questões essenciais para a saúde. Estudos recentes mostraram, por exemplo, o impacto dessa degradação econômica e social que se apresenta já na internação e desnutrição de crianças, que se apresenta no comprometimento da mortalidade infantil. Então, a saúde está muito intimamente ligada a essas outras políticas públicas. Então, nós precisamos de recurso específico para a saúde, mas nós precisamos que melhore a vida, porque melhorando a vida também melhora a saúde da população. Exatamente. Foi o que o Lula também falou no discurso, tanto no hotel, logo após o anúncio da vitória dele, como também depois na Avenida Paulista. E ele falou, não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres, crianças, nesse país não tenham o que comer, o que consumam menos calorias ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Exatamente isso que você acabou de falar, né, Kioro? E ele também falou, vamos trazer de volta às conferências nacionais para eleger exatamente as prioridades. E a gente lembra das conferências nacionais de saúde dos governos do PT. Eu queria que você falasse sobre a importância de trazer novamente essas conferências, principalmente na área de saúde. Não, e no nosso caso, já há, o Conselho Nacional de Saúde já tinha convocado a Conferência Nacional de Saúde para 2023, porque as conferências são realizadas de quatro em quatro anos. e no caso da saúde, elas têm coincidido exatamente com o primeiro ano de governo, né, de cada quadriênio. E isso é muito importante, porque o ano que vem o Ministério da Saúde terá a obrigação de apresentar, de preparar o novo Plano Nacional de Saúde. O Plano Nacional de Saúde tem validade para quatro anos. E por que é importante? Porque a Conferência Nacional de Saúde, ela é deliberativa. a partir das escolhas dos delegados que saem das conferências municipais, das conferências estaduais, aqueles, geralmente, são cerca de 3.800, 4.000 delegados, metade representando usuários, um quarto representando trabalhadores e trabalhadoras da saúde, e o outro, um quarto representando as universidades, os gestores, as instituições públicas. Este coletivo de delegados representando todo um processo que é construído a partir da base dos municípios tem a obrigação de determinar as grandes diretrizes nacionais para a saúde. Então, assim, aquilo que o presidente eleito apresenta como programa de governo, ele se transforma a partir do debate, das contribuições que vêm dos diferentes movimentos, do movimento indígena, dos povos originários, do movimento negro, das mulheres, dos aposentados, das pessoas com doenças raras, os trabalhadores, enfim, junta todo mundo, discute e constrói as diretrizes para o plano nacional. E aí, o Ministério da Saúde constrói o plano nacional e, a partir daí, vai alicerçar o plano plurianual, as leis orçamentárias anuais, quer dizer, ou seja, dá sentido à ação técnico-política do Ministério. Portanto, não se trata apenas no momento de fortalecimento da participação social, se trata de um momento em que a participação social fortalecida traça rumos para os próximos quatro anos no campo da saúde. E nós temos, já convocado pelo Conselho Nacional de Saúde, já, inclusive, com um calendário estabelecido, a convocação da conferência e o presidente Lula diz que estará presente em todas. Ele já assumiu um compromisso de estar lá presente e quem o conhece sabe, inclusive, de respeitar as deliberações da conferência. Está certo, Kioro. A gente agradece muito aqui a sua participação, muitíssimo obrigada, um forte abraço e até uma próxima. Marilu, um grande abraço a você e todo mundo e, olha, muito feliz que 2023 seja, de fato, um ano de reconstrução e de muita saúde para todos e todas. Um abraço. Um abraço, oxalá. Falamos aqui com Arthur Kioro, médico-sanitarista, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.